Eu e você Eu e você somos um Uma só fé em um só Salvador Nada pode separar, ninguém pode impedir E o que Deus uniu nada pode destruir Somos uma só carne E a essência desta unidade é o amor Nada pode separar, ninguém pode impedir E o que Deus uniu nada pode destruir Somos uma só carne E a essência desta unidade é o amor Nada pode separar, ninguém pode impedir E o que Deus uniu nada pode destruir Eu e você somos um Uma só fé em um só Salvador Nada pode separar, não, ninguém pode impedir E o que Deus uniu nada pode destruir Eu e você somos um Uma só fé em um só Salvador Nada pode separar, não, ninguém pode impedir E o que Deus uniu nada pode destruir Somos uma só carne É a essência desta unidade, é o amor Nada pode separar, não, ninguém pode impedir E o que Deus uniu nada pode destruir Somos uma só carne É a essência desta unidade, é o amor Nada pode separar, não, ninguém pode impedir E o que Deus uniu nada pode destruir É, é, sim, sim Um casamento? Um casamento? Um casamento? O casamento pode venecer. Se um homem e uma mulher não se completam na cama, não tem jeito de serem felizes e não terem casamento que Deus planejou. Por isso, se vocês têm algum problema nessa área tão fundamental para o casamento, busquem ajuda. Olhem juntos, há respeito e conversam francamente. Deus está pronto para abençoá-los. Queridos, o ato conjugal não é uma aventura de sábado na noite, é uma caminhada, não é uma trânsia, é uma conjugalidade. O ato sexual é uma bênção. E se você tem problema em estrago, por favor, o conjo, por favor, que você seja bem-suado daquilo que Deus te ama. Então, vamos lá.